Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um Peixinho de Sexta, aquele quadro que vocês gostaram bastante Aonde a gente faz o que, dona Letícia? A gente não, você seleciona alguns produtos Isso, isso, você vem aqui comentar e criticar e falar coisa errada do meu produto Que eu acabei escolhendo pra você e pra todo mundo aqui que tá vendo a gente Não é isso? Sim Eu sou o Rodrigo Baião, filmmaker Eu sou a Letícia Requel Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal E ativar o sininho, apesar do YouTube não notificar E o YouTube notifica, hashtag YouTube notifica sim Não tô errado Não esquece também de nos seguir no Instagram Que está aqui aparecendo pra vocês Antes de mais nada, quero falar que tem um link diferente hoje aqui A senhora Letícia sabe o que é o link Porque ela usa bastante Qual o link? Meu Deus, Amelius Ah, o cashback Cashback Ah, tá até com um site aqui aberto Amelius é um site onde você... É o que que acontece? Redirecionado, né? Eu não sei como é que funciona, eu sei que ele bota dinheiro na minha porta O dinheiro que tu gastou, ele te devolve uma parte É muito legal E tem praticamente... Um monte de lojas A maioria das lojas mais famosas, americanas, submarino, magalu, Amazon, tudo tem e é muito legal e funciona muito E na AliExpress também funciona Então, é legal Usem Sempre volta aquele dinheirinho aí, sempre que você completa 20 reais de cashback, você consegue sacar pra sua conta bancária E neste momento, é uma extensão que você coloca aqui no computador Não precisa colocar a extensão, você pode ir direto do site do Melius É? Sim Eu não sabia disso não, eu uso a extensão Não parecia Eu uso a extensão que no próprio site deles você coloca Não, é que a extensão já vai direto, mas se você quiser entrar no site do Melius pra depois ir pra loja, você vai também Entendi Tipo, na AliExpress tem 2% de volta Aí você fala, é só 2% Meu irmão, vai gastando uma nota que nem a gente gasta na AliExpress Que você depois vai ver o tanto que vai voltando pra você É muito legal Porque você não espera e é um dinheiro de volta É um produto Você quer continuar gastando dinheiro? Você gasta, mas ter dinheiro de volta é legal É, é muito maneiro, quer aquele dinheiro que você não espera que vai voltar e acaba voltando Mesmo pouco é legal voltar Isso Então, o que você separou aqui hoje pra nós? Separei nossa primeira, nossa primeira Nossa primeira aba Ah, Rodrigo Vou roubar Aqui, ó, nossa primeira aba Son, 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 impulso, luz de vídeo 2500 Kelvin, 8500 Kelvin CR de 900, RGB, luz colorida, painel de luz bicolor Bicolor Com mini tripé Ah, maneiro, tem uma bolsinha Então, tem vários kits aqui e esse é o legal O que eu tinha visto que é legal Esse é um LED, que é um LED bem bom Porque tem 95 mais de CR Ele é RGB, então tem várias corzinhas E ele, você consegue... Corzinhas ou coresinhas? Coresinhas ou coresinhas? Não sei agora Coresinhas É que eu ia mostrar um negócio lá em cima Você sempre me atrapalha Sempre me atrapalha Olha, ele tem efeitos Tem Esse é muito legal Ai, que maneiro Você pode fazer várias coisas Que nem o... Um dos outros LEDs que tem aí Vai ser visto no canal também Efeitos de vela Efeitos de... Nossa, que legal Barulho de chuva E aí, raios Por que você tem essa parada de produtos de maneiro? Sou demais Pode falar Pode deixar Volta lá pra cima Peraí, eu volto Eu sou a controladora Esse daqui Ele tem um kit Que eu acho que é o que vale mais a pena aqui pra você Que é Esse daqui Vem o que é mais? O que que vem nele? Ele vem o LED Não precisa falar mais nada É, que não vi, né? Isso Que é o principal Ele vem um tripézinho Pra você poder utilizar qualquer coisa Vem um negocinho de celular Pra você colocar seu celular no tripé Brinde Vem uma ball head Que também é muito legal Vem um crappy clowns O que que seria isso? Um negócio pra você prender na mesa Ou prender em tripé Que você consegue prender outras coisas nele Um caranguejo Isso E Você consegue botar o crappy clowns Com o 11 inch strange hand O que que seria? Um braço articulado Perfeito, Letícia E aí você prende os dois E você consegue botar o LED numa posição diferente Num valor que Pô, ele tá baratinho, né? É o valor de um LED quase R$65,00 E vem vários brindezinhos legais Maneiro, maneiro Maneiro? What is this? Placa de liberação rápida O famoso engate rápido, Letícia Engate rápido é uma coisa que é muito legal E Olha, 50kg Cabe eu Cabe você Não, mas é porque esse daqui É o de mochila Ah, tá Não é esse que eu coloquei, não Eu posso me pendurar? Você pode comprar qualquer um desses, tá? Se você tiver dinheiro Mas como a gente aqui é uma pessoa legal A gente colocou o mais legal O mais baratinho ali Que é uma coisa muito legal Ah, mas pra que eu vou querer o engate rápido? Oxi Ai, esse negócio de buscar pé é coisa chata Cate, o que que você quer um engate rápido? Muito simples Nossa câmera tá ali No nosso tripé Ele tem um engate rápido Se a gente quiser utilizar ela na mesa O que que a gente faz? Aperta o botão Tirou a câmera Aí depois que você quer colocá-la ali de novo Você vai fazer o que? Colocou É, interessante É muito interessante Imagina você ter que ficar rosqueando toda vez aqui Ai, que bonitinho Esse é maneiro Vou botar no cinto Esse é o mesmo da mochila Que a gente falou alguns pra trás Ah, legal Só que esse que eu tô falando É o engate rápido mais simples Da outra vez a gente falou da mochila Maneiro Maneiro É legal Next Próximo Clipes de mola O que? Você viu a foto que eu postei no Instagram Essa semana, Letícia? Clipe? Você viu a foto que eu postei no Instagram? A pergunta tá sendo essa Você viu a foto? Eu tava aqui, né? Você tava segurando no fundo É Mas você sabe o que que estava segurando as partes laterais? Dois clips desse Dois clips desse E sabe o quanto que eu comprei, Letícia? Numa loja aqui Verde de material de construção? Que eu não vou falar o nome que tem no mundo inteiro Foi... Acho que foi 20 15 Foi 14,97 Eu sei porque minha chateou Ah, aqui 24 14,97 Cada um Cada um Cada um, é Foi 30 Alguma coisa 28 Dá 30 reais Eu gastei em dois Aqui, por 43 Vem 4 clips desse Ainda vem mais 4 desse daqui Caso você tenha um fundo fotográfico Ou qualquer coisa que seja um pano Um papel Ou coisa do tipo Que você queria esticar Mas se a pessoa não tiver Ah, tá Pela por ar coisas Entendi Isso, isso Mas se a pessoa não tiver o fundo Por exemplo Você pode prender outras coisas Com esse É um elástico Ah, que legal Por 40 reais 43 reais Tá perdoado Sou demais Eu sou demais Eu sou demais Tá perdoado Próximo Rebate É o rebate É o rebate Isso aqui, né É Pensei que ele tá falando Não, tá 5 e 1 Sou muito Entendida 5 e 1 E de 80 Dos equipamentos É desse tamanho assim Redontinho Negócio assim 80 é Mais que meia letícia Mais que... É Eu tenho 1,56m É verdade É verdade Você vai ter meia letícia Com você Não, um difusor Isso aqui é uma coisa Muito legal Por quê? Você às vezes não tem espaço As pessoas pensam muito em difusor Para fotografia Pensam muito em difusor Para poder botar na luz do sol Coisa do tipo Mas você botar um trouxa segurando Botar um trouxa segurando Se você quiser Você pode chamar um trouxa Para segurar Mas não Mas você pode fazer Outras coisas com difusor Uma coisa muito interessante Você pode fazer Quando você tem um ambiente pequeno Tem gente que tem um ambiente muito pequeno E não consegue colocar uma softbox Mas se você conseguir colocar um LED Você tem um difusor desse Um rebatedor desse no caso Você consegue colocar ele embaixo A luz que vai bater aqui Vai bater lá E vai voltar para fazer Uma luz de preenchimento Então com um negocinho Muito barato Você não precisa ter duas pontes de luz Uma só Você ilumina dois pontos Com um ganchinho Com um ganchinho Braço articulado lá E o club Que você consegue Caramba Letícia Tudo se junta Eu sou um gênio Eu sou um gênio Eu sou um gênio É subestimado E o último Esse é legal O último Que isso Acabou a bateria no meio do nada Toma ali um power bank De 30 mil 30 mil 30 mil 30 mil 30 mil 30 mil Letícia 30 mil deve ser o tamanho do computador Não, ele é um negócio grande Não, tô vendo aqui do celular Não é tão grande Mas ele é grosso Eita, calma aí Ele é um negócio Parrudo Assim, ó Dessa negócio assim Só que Ele tem USB-C Tudo hoje é USB-C Caraca É capaz de você conseguir carregar computador nele Não, mentira Não Deixa eu ver de 30 De 30 é mais que isso China Dá 2,99 Se eu não me engano Bota a cor 2,99 Isso daí é o preço de um power bank aqui no shopping do lado De 10 mil Não, ele custa 500 Eu sei que ele custa 500 Tá por 2,99 Você acha que ele tá aqui por quê? É promoção, filho Gente, compra isso Acho que até eu vou A gente pode comprar também Porque assim O power bank é uma coisa que salva vidas Volta e meia E... Nossa, e ele ser USB-C é muito maneiro Sim Muito maneiro Não, mas Também É muito legal Mas por que eu peguei o de 30 mil Pra mostrar? Porque aqui somos um canal de quê? Audiovisual Compartilhar umas coisas de câmera Tem algumas câmeras Como sony da vida Que você pode utilizar Power bank para carregar ela Então você Tá na rua Cabando a bateria Sony Você pega um de 30 mil Você carrega quase um jogo inteiro de baterias Pô, muito maneiro E você não fica na mão Quer dizer, você fica com ele na mão Muito maneiro Entendeu a piada? Caraca Muito bom, né? Muito bom E ainda tem outro desconto aqui Tem desconto 5 e pouco Então ele vai sair por 280 Alguma coisinha Pô, ele é bom É bom Não, esse aí Esse aí não Esse aí foi pra fechar Tudo que eu fiz Tudo que eu botei Não, o kit todo Tu carrega o LED nele Pô, Letícia Você tá de bobeira? Rebate Pô, Letícia Eu sou demais Nesse caso eu não tinha pensado não Mas olha Pensando por esse lado A gente pode comprar tudo aqui Você bota esse LED Aí você faz o quê? São 5 e 1 Você pega o difusor do LED Bota na frente dele Pra não ficar uma luz dura Aí você bota o rebatedor Aqui assim Você tem uma iluminação De dois pontos Tá acabando a bateria do LED Bota no Powerbank Que você consegue carregar Como é que você vai prender ali O rebatedor? Pega o grampozinho Do outro negócio Olha, ele carregou bem no tempo Acabei de mostrar um kit completo Que você pode fazer Na sua gravação Utilizando tudo isso Ah, tá Com todos os produtos Com todos os produtos Eu que te dei ideia Não, fui eu Vocês viram que fui eu Nitidamente vocês viram que fui eu Eu que falei Mas quem que escolheu? Você tá aqui só de coadjuvante Escolhendo as coisas E comentando as coisas Então eu vou embora Tchau Não, hoje não Brinquei Só porque vai começar a ter visto todo dia, né? Menos terça Eles ainda não estão sabendo disso É, eles Só espera amanhã Só isso que eu posso falar Caso você nunca tenha comprado Na AliExpress E quer experimentar Mas não quer comprar Nenhum desses produtos Que a gente indicou Tem um link aqui na descrição Pra nós usuários Que você vai ganhar Um desconto super maneiro Isso E pode confiar Que chega Vai ser Chega Se não chegar Eles vão devolver seu dinheiro Então? Sim, hoje é muito legal isso Lá atrás tinha essa coisa Que ah, não cheia Coisa do tipo Mas hoje você consegue Parcelar E você consegue Devolução Caso tenha qualquer problema Mas todos os produtos Que passaram aqui A gente viu Passou pelo setor de qualidade Aqui Do nosso canal Com a nossa equipe Né, Nó, Equipe? Tem ninguém Se você quiser comprar Tem link aqui na descrição Que ajuda muito a gente Então é isso Até Não esquece de se inscrever Não esquece de se inscrever No canal E ativar o sininho Apesar do YouTube Não notificar Notifica Já falei que notifica Seguir Seguir a gente no Instagram E é isso Até Amanhã Amanhã Fica esperanta Você vai ter uma surpresa Isso Aí se você não ver o vídeo De amanhã Até domingo E se não ver o vídeo De domingo Até segunda Já falamos demais Tchau Tchau